Flagrantes de assaltos em salões de beleza. No Rio de Janeiro, um homem arromba a porta de vidro e, em seguida, entram mais dois criminosos. Eles tiram a TV da parede e levam o dinheiro do caixa. O trio foge sem pressa. Em Salvador, é possível ver o momento em que dois criminosos entram no salão e anunciam um assalto. Um deles ameaça a funcionária com uma arma, enquanto o outro recolhe os apliques e leva todo o dinheiro do caixa. Os ladrões roubaram oito quilos de cabelo, avaliados em 10 mil reais. Até agora, ninguém foi preso.